Já ao meu lado hoje aqui trazendo também tudo a informação, meu companheiro Ronildo, né? Grande narrador, muito obrigado por trabalhar com você Ronildo. Não foi no Mineirão ontem acompanhar o empate do Cruzeiro, mas nós fizemos seu papel. Vamos trazer tudo aqui no Cerâmica. O Cerâmica é do técnico, dive, três aqui, um Erli, dois Felipe, dezenove Robert, quatro Bambam, que é o artilheiro da equipe, cinco Negão, seis Kiki, dezessete Perdigão, oito Rachad, o nove Rode L, dez papel, onze Kevinho. É com o senador. Alô, ouvintes da Rádio Sintonia de Ribeirão das Velhas, a equipe do Sparta, do técnico Béa, vem a campo com o Erli, um, dois para Felipe, dezenove Robert, quatro, o artilheiro do time Bambam, cinco Negão, seis para Kiki, dezessete para Perdigão, oito para Rajado, nove para Rudjeli, dez Teu, onze, o velocista Kevinho, no oferecimento de Prefeitura Municipal de Ribeirão das Velhas. É isso aí, a grande decisão, a equipe do Sparta e também a equipe do Cerâmica, nesta grande decisão, onde está presente a Rádio Sintonia FM 87,9 e também a Rádio Imperatriz. São as primeiras informações dessa jornada esportiva, direto de Liderão das Leves. Um abraço a você, de todo o Brasil, curtindo a nossa transmissão. E o Rubão parece que já vai pegar alguém por aí, por baixo, Rubão. Ô, Romildo, a todos os ouvintes da Sintonia Imperatriz, com aqui o vice-presidente da equipe do Sparta, Vaguinho, né, é, Tigrão, Tigrão, ô, Tigrão, essa expectativa, a grande final, vaga garantida para a primeira divisão, o Sparta vem com tudo hoje para enfrentar o Cerâmica. Bom dia a todo mundo aí, né, primeiramente. Nós chegamos aí com humildade, né, com alguém que está no chão e chegamos. Era o que a gente almejava, o que a gente queria mesmo era isso, chegar na final e subir para a primeira divisão, que é óbvio que a gente não deveria ter saído. Estamos juntos aí. Essa vitória que vocês conseguiram no último domingo, depois de estar perdendo, por 3x0, conseguir vencer no Sparta e conseguir empatar. O jogador vem motivado, é a vitória que colocou vocês para brilhar e ser campeão? O que colocou nós na final foi a humildade da gente novamente, né. A gente estava perdendo sim, de 3x0. Conseguimos fazer dois gols, mas eles superaram, foi lá que fizeram mais um 4x2. Foi um jogo emocionante. Quem perdeu, cara, aqui em Neves, aqui, foi o melhor jogo da segunda divisão. Eu consegui empatar o jogo em 4x4 e vencer nos pênaltis. Mas foi superação. A minha equipe está de parabéns, todo mundo guerreiro. Tá certo. Tigão, boa sorte, foi a vontade de Deus que você saia vencedor nessa grande partida e que o título seja comemorado aí para todo o torcido do Sparta. Obrigado, a comunidade Justino Norte agradece. Tá certo. É com você, Ronildo. Beleza, Rubão, tá aí, Rubão, falando aí com um dos diretores aí da equipe do Sparta. Sparta. Ronaldo Feliciano, como vem aí a equipe do Cerâmica prestigando o jogo de bola, Ronaldo? Teve uma alteração aí, viu, no Sparta, viu? A equipe do Sparta na entrada do campo aqui. O jogador Felipe, número 2, sentiu um desconforto e foi feita a alteração na entrada do campo, viu? Entrou o caminho da 25, Matheus. Beleza, então o Sparta tá mudado aí. Vem com o 25, Matheus. Matheus, já tem aí as escalações aí por baixo, Nardo e Rubão. Nesse momento eu tô pegando aqui o vice-diretor aqui, um dos técnicos também da equipe do Sparta, os jogadores reserva que vão compor o banco de reserva, Rodildo. É com você aí, Nardo. É aqui, como nós já tínhamos falado, né, Ernie no bom, no lugar do Felipe entrou 25, Matheus, 19 para Robert, 4, Bambam, 5 para Negão, 6 para Kiki, 17, Perdigão, 8, Rajado, 9 para Rudeli, 10 para Tão, 11 para Kevin, o técnico Gaia, no oferecimento de Itamara Esportes. Em nome da Ciclope Crédio Esmeraldas, faça parte você também. Venha para a Ciclope Crédio Esmeraldas, sua agência aqui na Cidade dos Meninos, na Rua Arita, em Cheira da Costa, número 15, sala 1558. Venha tomar um café com o gerente Luiz Fernando Caliço. Bacana aí, Rubão. Bacana demais. Está aí o bom com os apoios. Pode seguir. Está certo. O Banco de Reserva do Esparta vem com 4, Balotero, 15, Toco, 15, Gilmar, 7, Zé, Love, 2, Filipim, 20, Breno, 18, Bertinho, 23, Souto. Beleza. E está aqui também com o apoio cultural da Marchel, artigos esportivos, Camara Esporte e Drogaria, Pag Bem Menos. Também alimentos Mineiro Uai e a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura de Ribeirão das Neves, nesta grande jornada esportiva, Ronaldo Feliciano. Informação novamente, Romildo. Na conferência aqui do treinador, houve uma mudança de camisa entre os atletas. O 21, Perdigão, houve o número 17, agora é 21, houve o Perdigão da equipe do Esparta no oferecimento de Itamara Esportes e Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves. Ronaldo, tem também a presença aqui da Rádios Neves FM, nosso grande Ronaldo Sena e também a TV Neves Esportes, nosso grande William Mereciano. Muito boa preparativa, Neves Esportes também, Neves Esportes, a TV Neves Esportes aqui do William Mereciano aqui, participando também dessa grande cobertura, esse grande final de Cerâmica em Esparta. Uma temperatura muito boa, hoje é nada, hoje está dando aqui 26 graus. É muito, muito boa, uma festa sensacional aqui promovida pelas equipes hoje finalistas, tanto do Cerâmica como do Esparta. Parabéns à Liga Municipal, né? Eu estou aqui com eles, Cereza, torcedor aqui do Cerâmica, diretor, já foi jogador, capo de bola. Você rezou e você está com quantos anos? 60 anos. 60 anos, Valdez, Cereza? Um ícone aqui no futebol de Ribeirão das Neves, né? Ou seja, a expectativa aí hoje da equipe aí do Cerâmica? Eu vou brinhar o pão até que eu tenho aí. O meu óbvio, ele tinha o fone, ele tinha o café, o café, o café, o café, o pão até que eu tenho aí. Eu não vi com o Cerâmica, ele já provava. Porque na época eu jogava, na mesa eu joguei, criado, entendeu? O governo Alberto Rodrigues, criado, não é para mim, 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 é para mim. Acho que não pode o que está acontecendo. Acho que o Prope também tem que ajudar a liberar a Brasília. Porque o povo está falando sobre o governo, porque o governo também não é governado, para ver que a cidade está morta. Porque o povo não precisa, vai ser uma necessidade que a cidade está passando. Hoje, não é problema, mas a cidade não é. É isso aí, Sérgio. Muito obrigado pela sua entrevista. No oferecimento de Camara Expostos, começa o jogo, Rolindo. Beleza, parece que teremos aí um minuto de silêncio aqui no estádio. Ailton de Oliveira, em Viderão das Neves, a equipe do Esparta, caminha direita de amarelo, preto à esquerda e cerâmica. Camisa preta com faixa dormilha. É a transmissão da sintonia, que é amigável Imperatriz. Rolindo, esse minuto de silêncio é uma homenagem ao jogador Dino, o Sr. Tapaulo, que faleceu 50 anos nesse sábado com o ataque cardíaco. Aí a explicação do Rodão, da Rádio Imperatriz, nesta parceria aqui em Ribeirão das Neves, a transmissão esportiva da decisão aqui no campo de Neves. E está aqui também o presidente da Rádio Sintonia, o presidente Maurício Silva, dando apoio a você. A Rádio Missi, Cipriano lá no estúdio, apita o árbitro, a bola roda, começou a decisão aqui no campo, no estádio de Neves. Bola dominada para a defensiva da equipe do Esparta, o Robert das 19, planta ali, recuperação de equilíbrio, Zerónica. Mas vai lá, Otavinho, pela ponta esquerda, Otavinho, passou para em cima da bola, ligada em área. Cruzeu, bateu no peito, localiza cinco as costas na bola e vai saindo pela linha do fundo. Primeiro escapão do jogo, Lado. E aí, Cipriano, tem pela velocidade da nossa espada, já acusando a equipe do Cerâmica, no oferecimento de Tanara Espartes. E é, Cerâmica, no ataque Romildo, prepara-se para bater esse canteio, Cerâmica, Patinho, levantou na grande área, chega as vagas, está cortando a equipe do Esparta. Sai pela ponta direita, vem pela velocidade, ali, camisa 21, as cortas, perdeu a bola, recuperou a equipe do Cerâmica. Vai descendo, o Esparta, recupera de novo, agora com a 25, as costas ali, o Matheus, que entrou no jogador do Felipe, agora está caído o jogador. O Esparta, lá, está marcando ali, a falta favorecendo a equipe de amarelo, Ronaldo Feliciano. A falta, vai favorecendo a equipe de amarelo aí, que é a equipe do Cerâmica, né? Sai para o ataque, hein, Velas Bás, viu? Beleza, sai aí, né, o time do Cerâmica, do Esparta, na sua defensiva. Domina a bola abertura, de bola aqui na esquerda, camisa 21, o Kiki, domina aqui pela ponta esquerda, vai descendo, o time do Esparta, 0x0 para cá. Início de jogo aqui, em Ribeirão das Neves, hoje é futebol amador. Futebol amador, antes com a Rádio Imperatriz e também, com a Rádio Sintorio, aí, claro, você porta, vem, o time profissional nas duas emissoras. Agora a bola saiu para a lateral, viu, Ben? A bola pegou na perna do Ronan, lateral favorável em Esparta, Kiki na bola. Kiki na bola, já bateu ali o lateral, chega aqui pela ponta esquerda, meia dúzia as costas, Kiki, vai levar na linha do frio, cruzou na boca do gol, nas mãos do goleiro do Cerâmica, Igor, é fácil a defesa, viu, Ben? Uma pancada aqui, o goleiro pegou firme, o goleiro Igor, do Cerâmica. E vai saindo ali a equipe do Cerâmica pela linha do campo, da linha do meio do campo ali, a torcida está aí, presente aqui no estádio municipal de Minas Neves. Bateu camisa 5, Gabriel, Gabriel Charado, meu filho, abertura de bola na esquerda, tenta ali, camisa 8, as costas, ele vai atacar. Atenção, a bola tocada mais atrás, vai tentar chutar para o ataque, o time do Cerâmica, chega a zaga do Esparta, está cortando, mata do peito ali, camisa 8, rajado. Bateu a bola, trabalha a bola com a camisa 5, as costas, Negão, Negão domina, abertura de bola na direita para Matheus, Matheus dominou, é lateral da equipe do Esparta, tenta o lançamento para o ataque, camisa 9, as costas, domina o Guglioli. O Guglioli, o Guglioli, vem pela meia, faz o passe no ataque, chega bem, cortando a zaga do Cerâmica, mas chega lá o Matheus dividindo a bola, bola pegou ela na zaga, agora cabeceou ali, Caruso 5, as costas, Negão, está seguindo o voo, está mandando tudo aí. O árbitro vai atrás do vaso, olha para a direita, vai descendo o Esparta com o Guglioli, parou, prendeu, marcação serrada em cima dele, ele vai tentar a finta, tentou ali, na linha de finta, cruzamento na boca, no gol, sem direção. A bola saiu à direita do Guglioli, sem perigo, o time de meta, Rodinieri, primeiro ataque que leva, que perigo, Esparta pressionando Cerâmica. Nessa transmissão esportiva, parece que deu para o escanteio, parece que pegou alguém, escantei, pegou o zagueiro Fred, escanteio favorável, Esparta. Escanteio para o Esparta, lá pela ponta direita, vai levantar essa bola na grandeada, 0 a 0 para cá, passados agora 3 minutos e 15 segundos, etapa inicial. 0 a 0 para o Esparta, 0 também, para a equipe do Cerâmica, prepara-se para bater lá pela direita, a equipe de amarelo e preto do Esparta. Vai levantar essa bola na área, autorizado, levantou, passou, está quente, volta a bola na direita, o primeiro Esparta está quente, vai levantar essa bola na área de novo, caprichou, cruzou para a boca do gol, pegou ali de cabeça o Matheus, fraquinho e afasta a defesa do Igor, vem, vem, vem. Um cruzamento no papel, o Matheus meteu a cabeça, o goleiro Igor pegou fácil a bola. É, pegou fácil ali, agora o Matheus está vendo, o lateral, a falta com a avançada, a equipe do Cerâmica, Ronaldo, Felipe. Aqui na descida do Camisa 11, está vindo aqui pelo lado direito, a bola bem centralizada, ele tenta dominar, foi feita, a falta, o ato sinalizou bem, vem o Cerâmica para o ataque. E vem tentando o Cerâmica, a camisa 8, as costas, o Vila, o Tatá, fez o curvo, trabalha bem, a bola não vira, Vila domina, volta a bola mais atrás, tenta ali o João Paulo, Colou a camisa 10, as costas, volta a bola para a primeira, é a camisa 10, é a camisa 10, é a camisa 30, parou, flintou, marcação encerrada para a cima dele. Ele pretende a bola, joga a bola no meio de campo, deixou passar a bola ali, o camisa 5, o Gabriel, chega estorando de qualquer maneira, a equipe do Esparta, vai por meio atrás da bola ali, camisa 4, o Gisley, é o Gisley, vai tentar proteção de bola, é o que faz, a bola sai, é lateral, fombrecendo a defensiva do Cerâmica, esse mesmo, Vila. Isso mesmo, um burro, meu bom, e a bola quicou, lateral, fombrecendo o Cerâmica, informando a Secretaria de Esporte, Ribeirão das Neves. Secretaria Municipal de Esportes e Cultura de Ribeirão das Neves, apoiando essa jornada esportiva, direto do estádio Ailton de Oliveira, em Ribeirão das Neves, vai tentando o Cerâmica da sua defensiva, João Paulo, tenta dividir de bola o jogador do Esparta, que seguiu ali o bloqueio, agora o camisa 4, as costas de Vila, protege e ganha o tiro direto, é o apoio cultural dessa transmissão também da Marchal, artigos esportivos, Tamara Esportes, grogaria, pague bem menos, e também o Alimentos Mineiro, o A.E., a lei da Secretaria Municipal do Esporte, agora o goleiro escurrega, bola fica no meio do peito, domina ali o teu, teu para a equipe do Esparta, perdeu a bola, recuperou o Cerâmica, manda para o ataque aqui na direita, corre, tenta alcançar, alcançou bem, cabivão das costas, domina ali o Itaco, tá vindo, tá vindo, vem pela meia, faz o passe, chega a zaga do Esparta, tenta o corte, vindo, vem pela meia, põe na boca, vem pela meia, sai o goleiro, termina e faz a defesa nada. É uma jogada aqui, uma troca de passe entre o Tavinho e o lateral, o Fred, o Fred, né, João Paulo, lateral João Paulo, a descida rápida aqui do Cerâmica, quase, quase aqui, trazendo muita dificuldade equipe aqui do, né, pro ataque aqui do Cerâmica, do conhecimento de Tamara Esportes. Bem levado, também um abraço a galera da TV Nunes, a pessoa do Willis Amerenciano, fazendo também a cobertura aqui, desta decisão, decisão, é com a Sintonia FM, é com a Rádio Imperatriz, em Vila e Nova, as neves, abertura de bola aqui na esquerda, deu a camisa e meia-duz, as costas do Kiki, olhou para a grandeada, vai tentar cruzar, cruzou para a boca, levou, vai chegar ali de chute, a bola passa direita do goleiro, chegou bem aí, tudo no Esparta, o Berdigão tentou pegar de voleio, oferecimento, Secretaria de Esporte de Ribeirão das Neves. Romildo, a presença do Secretário de Esporte e Cultura aqui de Ribeirão das Neves, o senhor Erickson Seca, acompanhando aqui a partida de Cerâmica Esparta. Um abraço aí para o Edson, da Secretaria, Erick, é o Erick, ah, tá aí o Erick da Secretaria, principal dos esportes de Ribeirão das Neves, vem descendo o time do Cerâmica, ali pela meia, domina, para, paga a bola, trabalha bem agora, paga a vida, camisa 10, as costas, abriu a bola na esquerda, o Cerâmica vai tentando ataque, lá pela ponta esquerda, a bola no equilíbrio, libera no meio de campo, bambina no outro, ataca, camisa 8, as costas para, prende, toca curtinho, pro seu companheiro colocado ali, tentou, passa a bola, bateu, mas abre o Esparta, e sai jogando o Esparta na sua defensiva. Um grande abraço aí, o Secretário de Esportes, aqui o Erick, presente nesta decisão do Estádio Municipal de Ribeirão das Neves, estádio Ailton de Oliveira, a torcida está aí também, prestigiando a sua equipe, em massa, aqui no Estádio de Oliveira, vem descendo o time do Esparta, aqui pela ponta esquerda, domina a cara, paga de bola ali, o Cervinho, amizando as costas, abriu o tiro de bola ali, pelo Kiki, o Kiki volta pro Cervinho, olhou pra área, lançamento forte demais, tentava chegar ali, o perdido, e o Norel, só protegeu a bola pra ganhar o tiro de meta de bom. Cervinho tentou, colocou o perdido aqui na cara do crime, mas a bola foi muito rápida, ficou fácil pro goleiro Ido. Rádio Sintonia FM, Rádio Imperatriz, nesta grande transmissão esportiva, em cadeia, as duas vintas, levando a emoção do futebol de Ribeirão das Neves, pra você, de todo o Brasil, um abraço a você, de Barra Lagoa, você, em qualquer canto do mundo, pelo site da Sintonia FM, o Vitor Sintonia, dispara pro gol, a bola passa, em cima do gol, o Leirão Ringo, aplausos aí, o Nado. Já é a primeira descida aqui, com o perigo da equipe do Cerâmica, ele, camisa 10, Bira, tentou fazer uma jogada, metendo por cima do goleirão, facilitando a bola, subiu demais, no oferecimento, segue aqui, Cerâmica 0, Esparta 0, no oferecimento de Prefeitura Municipal, de Ribeirão das Neves. É isso aí, Ronaldo Feliciano, e a parceria da Rádio Sintonia, com a Rádio Imperatriz, nesta transmissão esportiva, e a nossa equipe, junto da equipe da Imperatriz, vai tentando se vai combater, a bola cortada para a linha lateral, não quis nem saber ali, o camisa aí, vira com o Zui, pelo goleirão, jogou para a lateral, DM Esportes, latreiro tudo para você, o Esparta pressionando, está ganhando o meio de campo, o Nado. É, o Esparta vai tentando o ataque aqui, você ligadinho, nos 87,9, nessa transmissão esportiva, aqui direto de Rádio, do Andajé, o jogador do Nado, o Nado tem que sair de soco, voltou ali, o Matheus preferiu ganhar o lateral, não é, o Nado. Outra vez, o Ix, deu uma jogada arriscadinha, precisando de soco, até perigo no machucar, mas lateral favorável, aqui do Esparta, Esparta pressionando. Matheus, da Vigonária, pula as águas do Serâmica, com a torta de vir ali, tira ali, camisa 7, o Rami, agora fica lá na esquerda, faz o lançamento, para o ataque, não tem ninguém lá no ataque, vai dominar a cabeça 19, as costas 19, jogou a bola, o time do Serâmica, vai na velocidade, a condição chega a joga do Esparta, e com a torta de vir ali, é, levantar, trouxe aqui a velocidade, do time do Serâmica, eu vou falar, se a defesa não está bem colocada, olha lá, o Esparta chegou, e o Igo, mas o Esparta também dá um recado aí, e trocou o Igo, outra vez, o goleiro Igo, saiu por tudo ou nada, Esparta pressionando, está amadurecendo o gol do Esparta, aí o Esparta indo, e o contra-ataque do Serâmica, o Esparta foi lá e vai responder, o jogo está bom, o jogo está bom demais, a decisão, quem se sinta ali, é a Imperatriz, vai tentando aí, o time do Esparta, no meio de campo, atingimos agora 10 minutos, etapa inicial, 0 a 0, é o placar, e atenção torcedor, Secretaria Municipal de Esporte, e Cultura de Ribeirão das Neves, traz tanto o placar da decisão, passados 10 minutos, 12 segundos, este é o primeiro tempo do jogo, placar, da Samara Esporte, da Marchela, artigo esportivo, 0 para o Esparta, 0 para o Serâmica, futebol promocional aqui, o Rádio Imperatriz, de Ribeirão das Neves, o Rádio 5 ali, aqui em 87,9, e agora tentava sair o Serâmica, está tudo parado, porque o A está marcando a falta, viu, falta, que o grande A, o Valdessa, muito bem no jogo, marcou em cima do Ronan, aqui, Ronan agora pegando, que diz a bola, Serâmica tentando sair, aí o Serâmica, o Ronaldo, aquela palinha do jogo, chegamos a 11 minutos de jogo, está gostando do jogo 0 a 0? Olha, 0 a 0, eu vou falar, muita emoção, as duas equipes, buscando seus espaços, dentro de campo, a equipe, do Esparta, um pouco melhor, no meio de campo, ganhando, mas a equipe do Serâmica, adiantou a ameacação um pouco, e com isso, trazendo aí, os contra-ataques, nós tivemos agora, pouco, a de cima do Tavinho, lá no ataque, e automaticamente, a equipe, do Esparta, saiu no contra-ataque, rápido, do jogo 0 a 0, muito bem apitado, aqui hoje, muito bem, Ramiro. É, bem atrás, está bem no jogo, não está aqui, trabalha, o senhor Valdezio Vaz, que está sendo auxiliado, pelo Carlos Roberto, e também, a Bahiane Alici, a Bahiane Alici, que está lá, outro lado do campo, vai tentando ser, chega a zaga do Esparta, está tentando, querido, está parado, a jogada, falta marcada, Nando. É, a bola tocou no braço, dia ou dia, o atacante, número 9, está saindo, o Esparta para o ataque, no oferecimento, de Secretaria Municipal, de Esportes, de Ribeirão das Neves. É, decisão aqui, no campo do Estádio de Neves, está gostando do jogo, que era para a Lina, o jogo está gostando da partida, então. Gostando do jogo, jogo muito estudado, duas esquinas, respeitando muito mais, uma ou a outra, mas, estou olhando mais, aqui para o lado do Esparta, o Esparta está mais posicionado, em campo, o jogo está favorável, a equipe lá do Justinópolis. Aí, a equipe do Bairro de Justinópolis, está falando aí, o Bairro da Imperatriz, Cintana Fiane, e descendo agora, o time do Serrago, ali o João Paulo, olha a direita, joga ali no meio, a terceira marcação, o jogador defensivo do Esparta, a bola abertura para o João Paulo, o João Paulo, volta mais atrás, começa a trilhar, a camisa 10, as costas vira, o Bairro da Panta Fita, ainda ele, passe curtinho, olha lá, o Serrago chegando, nervosamente, com o Boné, perdeu a bola, recuperou a equipe do Esparta, e vai sair no contra-ataque, agora a camisa 8, as costas, mas joga, faz inensamente, agora o ataque, dá um bumba no gol, para o ataque, corre muito lá, tenta alcançar, agora a camisa 20, perdeu, ele tentou alcançar, chega bem, o camisa 3, Fred joga para o voto, é escanteio para o Esparta, só a sombra do Pé de Gão, já assustou o zagueirão Fred, ele mandou para o mar, escanteio favorável, para a equipe do Esparta, é isso aí, é a Rádio Imperatriz, e a Rádio Sintonia, ficando nessa parceria, é bacana do AIS, transmitindo aqui a decisão, em Ribeirão das Neves, e aí escanteio para a equipe do Esparta, vai bater curtinho ali, ligou com a camisa 8, as costas do Najado, olhou para a área, levantou, tentou chute direto, a bola passou por cima, tiro do Vaca, do Cerâmica, o Rajado tentou pegar o ângulo, do goleiro Igor, por pouco, passa tirando o título, travessão Ronildo, e formando, Ednei Mecânica Diesel, é isso aí, entrando junto, misturado nessa transmissão esportiva, também agora ao vivo, no Facebook, abraçando aí, o Felipe Augusto, o Matheus Gonçalves, já está ligado também, o Hernani Matheus, a Margarete, Rosário Ligadinho, pelo Facebook, Ronildo Alves, ela sabará, também aqui presente, o presidente, da Rádio Sintonia, prestigiando essa decisão, e aí Maurício, bom dia, está gostando do jogo, Maurício? Ainda, o jogo ainda está calmo, mas eu creio que vai ficar, muito forte ainda, viu, Ronildo? Aí o presidente da Rádio Sintonia, presente na festa, aqui nessa decisão, a Verenice Sintonia, está lá no estúdio da Sintonia, mandando esse som, Zé Guilherme, para você, e também lá, Imperatriz, centro cerâmica, corta a zaga do Esporta, volta a bola de fora, dá para Ronan, abertura para o São Paulo, dominou, olhou para a área, vai tentar o cruzamento, cruzou, bateu na zaga, e sai para a lateral, ou é lateral para o Cerâmica Nardo? E o lateral, pirigoso, esse João Paulo, número 2, aqui do Cerâmica, viu, a descida dele, está trazendo muito trabalho, para a equipe do Esporta, segue 0 a 0, aqui, e Ribeirão das Neves, vai o Cerâmica, placar que falta, ali, caiu o Bíblia, agora que está pegando a falta, melhor que o Esporta, é perigo contra a equipe de amarelo, do Esporta, Valde, Feliciano, é bem marcado, pelo auxiliar no caso Roberto, que sinalizou para o ato, no momento que o Bíblia, preparava para usar a bola na área, ele foi calçado por trás, e a falta foi marcada, no oferecimento de, Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, é falta, perigosa, a equipe do Cerâmica, está na bola ali, o Tavinho, 0 a 0, para cá, na decisão, aqui do campeonato, Municipal de Ribeirão das Neves, está ali na bola, Tavinho, Tavinho, vai levantar a bola na área, o Tavinho, levantou na grande área, põe o gol, azar, cortou um perigo dali, volta para fora da área, manda o time do Cerâmica, torna ali, camisa 3, as costas estão adiantadas, Alfred, o Zalinho, agora chega de carrinho, joga a bola para a lateral, agora vem a lateral, a defensiva do Esporta, ou é do Cerâmica, É, o Kiki lá, cortou bem, a bola topou no jogador do Cerâmica, o Esporta vai para o ataque, no oferecimento de Itamara Esportes. Agora só você, indo ao lado também, Sabará ligado também, o Watson César, o Cleberos, está aqui pelo Facebook, o Rondel Alves, a decisão, hoje tem decisão, tem sintonia, tem também a Rádio Imperatriz, você pode também acompanhar os jogos profissionais aí, na Rádio Imperatriz, na Rádio Sintonia, vai a equipe show de bola, vai tentando ali, a equipe do Cerâmica, passou bem, vira a tensão, chega a zaga do Esporta, aí está ligando a bola para a lateral, o Cerâmica agora começa a dar a resposta aí, para cima do Esporta, amado. Eu vou te falar, viu, essa jogada aqui do LK com o João Paulo, a saída com o Tatá, o Dioguinho, o Binho, o Tavinho, está trazendo muito trabalho aqui para a equipe do Esparta, viu, o Esparta vai ter que apertar a marcação, porque senão, já vai sair na cara, o gol lá, da equipe do Esparta, e pode pegar o fogo, olha, o Nildo, no oferecimento de Tanário Esportes. Opa, vai tentando ali, o jogador que é vindo, caindo, levantar, jogador de bola na direita, vai chegando, vai perdido, conseguiu evitar que a bola saísse, olhou para a área, levantou, passa por todo mundo, sai do outro lado, no fundo, tiro direto, agora ela abaixou a cabeça e bateu, sem rumo nenhum para o gol. Nildo, informando aqui também, que está presente aqui no estádio, aí o Toliveiro, presidente da Liga de Ribeirão das Netas de Futebol, o José Quirino. Grande José Quirino, presidente da Liga, Liga Esportes aqui de Ribeirão das Neves, um grande abraço da equipe da Imperatriz, e também da Sintonia, o apoio cultural dessa transmissão, da Marshall, Artigos Esportivos, Tamara Esportes, Gloraria Pague Bem Menos, Alimentos Mineiro, aí também, a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura de Ribeirão das Neves, tiro de meta cobrado pela equipe do Cerâmica, jogador para o ataque, acabou dando certo aí não, por um abraço, o Camisa 11, o Tavi, o Apo está pegando o toque, e favorecendo a defensiva do Esparta, Romão, é isso mesmo, o Tavi, ganhou um toque nas costas do jogador do Esparta, foi marcada muito bem a falta, no oferecimento de Secretaria Municipal de Esportes e Ribeirão das Neves. É isso aí, um abraço a Sintonia da Galena, obrigado com a gente, vai que entrava ali o time do Cerâmica, a falta da zaga do Esparta, agora tem ali, o Ipohan, que bateu, e o Apo também viu, e marcou a falta, Rubão. uma falta bem de frente para o Valdez, ele só marcou, e mandando um abraço também aí, a turma da pelada, é, renascente aí, de Justinópolis. A galera da pelada aí, da renascente, de Justinópolis, um abraço a você, atenção, prepara-se para bater a falta ali, o Esparta vai levantar essa bola, a perigosa lá contra a equipe do Cerâmica, vai bater o Matheus, partiu para a bola, pé direito, bateu, a bola foi direta, saiu o Igor e faz a defesa, e o Ipohan. Cerâmica, nós bolos no pé do jogador Matheus, sempre leva o perigo, e a bola parada, mais uma vez, Igor na bola. E vai tentando ali o time do Cerâmica, o Ipohan está marcando a falta, favorecendo o Cerâmica, no seu ataque aqui pela direita, mano. É, a saída aqui do Tavinho, está trazendo muita complicação para a defesa aqui do Esparta, já que a Esquete chegou, não deixou ele respirar, e vai fazendo a falta, Romilho, no enfecimento de Camara Esportes. É isso aí, vai tentando, o Cerâmica, ganhou de pé, tentou ali o Romilho, passe, chega a zaga do Esparta, protesta a bola, vai lá na esquerda agora, o Ipohan vai, levantou na grande área, com atenção, passou aqui o Domino ali, o Tavinho, vai correr atrás da bola, o Tavinho, tem João Paulo pedindo, ele vai tentar a frita, passou o pé para cima da bola, tentou a frita, vai chegar ali com a mesma vez, o Kiki, e acaba sofrendo a falta, o ataque quente ali, cabeça 11, o Tavinho fazendo a falta, para cima do Kiki, não é Ronaldo? É, muito bem finalizado, novamente, lá pelo Carlos Roberto, assim, no 1, Tavinho, preparado para ganhar espaço, mas o lateral do Esparta, ganhou a frente dele, muito bem marcada a falta, no oferecimento de Camara Esportes. Ô Mario, o departamento de esportes das duas, aqui, está de parabéns, que os uniformes bonitos, que bacana, o uniforme, tanto do Esparta, quanto também do Cerâmica, muito bonito, olha, os dois uniformes. Parabéns mesmo, a numeração visível, para nós da imprensa, estão de parabéns, e parabéns também, a Liga Municipal, de Ribeirão das Redos. E vai tentando o Esparta, cruzamento na área, chega a zaga, corta bem ali, camisa 4, desleio, agora fica aqui, ainda da esquerda, tenta ali o time do Esparta, com o Kevinho, Kevinho domineu, volta mais atrás, ali com o Rajado, Rajado vem pela meia, faz o passe, camisa 10, as costas domina ali o teu, atenção, abertura na esquerda, não tem ninguém lá, do Esparta, vai ficar tranquilo ali, o zagueiro do Cerâmica, da Redão. Outra vez, o Esparta pressionando, o Ronildo, mandando um abraço, ao nosso grande Emerson, que está na, na Uraial da Tataruga, lá em São Miguel do Araguaia, lá em Resolve, escutando a Rádio Tonia, a Rádio Beatriz, acompanhando pela internet. Opa, bacana demais, abraça aí Emerson, de toda a nossa equipe, de esporte, olha que abertura de bola boa, lá para o Matheus, na ponta direita, olhou para a área, vai levantar na grande área, partiu, bateu, explodiu, olha o camisão, e saiu para o lateral, lateral, favorecendo a equipe de Amarelo, que vem na pressão aí, viu? É, do jeito que o Matheus está matando, o gol, pode ter um golzinho do Matheus, nessa grande final, Ronildo. É, a grande decisão aqui, vibrando as neves do estádio, o que ele vê, a equipe da Imperatriz, também, da sintonia, FN, nessa grande transmissão, agora, chegou ali a zaga, jogou para a Liga FN, tem escanteio, esparta, pela ponta direita. Medigão, cabiciou, a bola pegou, na pera do Fred, escanteio, que leva perigo, lá, na direita, a equipe do Esparta ali, o escanteio, é perigo, contra o Cerâmica, 0x0, placar, daqui a pouco, o tempo placar, na sintonia, FN Imperatriz, atenção, vai bater o escanteio, vai utilizar ali, lá dentro, Valdésio Vaz, Valdésio Vaz, parte, levantou, grande, olha a cabeçada, passou, com a bicicleta, e gol, e jogado bonito, mas a defesa do primeiro lugar, com a bicicleta, do Rode L, o Polco, inaugurou o marcador, Romildo, abraço, o José Cláudio, o Cléber Estocco, o Cabelo Marinho, o Xangri, na cidade de Sabará, continua com essa tradição, e esse jogado, em fim de noite, esse gol, muito bom, se sai o gol de bicicleta, poderia dar ele o título, que vai ficar na história, na grande final, o gol de bicicleta, Romildo, nossa senhora, foi uma jogada muito bonita, valeu, já valeu o ingresso, não foi o ingresso aqui, mas já valeu, a vinda aqui, nesta decisão da bicicleta, muito bonita, e agora, a bola contra o ataque, e a bola sai, e atenção, torcedor do Brasil, a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, de Ribeirão das Neves, vai trazer, ponto e placar, da decisão, passados pela minha marca, 20 minutos, 55 segundos, etapa número 1, na carga, marchão, artigos esportivos, Itamar Esportes, zero para a serânica, zero para a esporta, futebol, começou aqui, sinforia, FN 87, do G9, e Rádio Imperatriz, de Ribeirão das Neves, agora está saindo, o vendedor, camisa, meia dúzia, do esporta, que é o Kiki, é o Kiki, e o Maquelão, João Paulo, deu nele um rapa, no momento, que o Kiki, para a rapa sair, João Paulo, deu nele aquele, rapa, Romilvo, que o município, aquele cartão, vem, mas o rapa está bem, na partida, prefirou chamar a atenção, lá do João Paulo, deu conhecimento, de Secretaria Municipal, de Esportes e Cultura, de Ribeirão das Neves, é, Sintonia, Sintonia, 87,9, também, Imperatriz, 96,9, você, de toda a Viberão das Neves, de todo o Brasil, curtida dessa transmissão, um abraço, obrigado, para a audiência, atentando ali, o Serenca, o jogador do Serenca, pedindo a falta, e parece que deu, topo, né, isso mesmo, mais uma falta, favorável aqui, dessa vez, o Aldeza, entreteu com o Serenca, acompanhando nós também, direto de Roma, Roma Brasil, né, Conexão Brasil, Roma, direto, Dona Maria, e também, aqui, Jutiró, o nosso grande, Reynando Oliveira, cantor, olha, a disputa aqui do torcedor, também, está bacana, está muito boa, aí, a torcida, do Serenca, da Esporta, uma, a incentivar do seu time, a outra também, quando agora, está caindo, dois jogadores, para ser atendido, aí, o que aconteceu, Reynando? É, houve um encontrão, lá, dos dois jogadores, o Apo, paralisou, vamos ver o que está marcando, e aqui, fora, as torcidas, se agitaram, viu, os dois times, muito bem, a Habitale, tudo que a Habitale, até agora, também, está muito bem, e segue aqui, no estádio municipal, de Ribeirão das Vendas, zero para o Esparta, zero para o Cerâmica, meu conhecimento, de Tanara Esportes. Equipe lá do Esparta, Rolido, a rapaziada, está vindo aqui, conversar com o tempo, tomar um pouquinho de água, porque a temperatura, aumentou um pouquinho, já está 28 graus. É, está aí, o sol para cada um aqui, o sol para cada um aqui, o Ribeirão das Vendas, o jogo está parado, é hora de opinião, na sintonia, que é uma imperatriz, nada e nada bem. Chegamos agora.